Raiz quadrada de 20 menos raiz quadrada de 5. Muita gente chega aqui com ansiedade de resolver logo a questão. Faz isso, 20 menos 5 é igual a 15. Aí coloca raiz quadrada de 15. Vai cair do cavalo, está errado. Não podemos somar e subtrair radicais com radicandos diferentes. Temos que fatorar o 20. Então, vou escrever o 20 da seguinte forma. 4 vezes 5 menos raiz quadrada de 5. Usando a propriedade de radicais, separando em duas raízes aqui. Raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 5 menos raiz quadrada de 5. Raiz quadrada de 4 é 2. Então, ficará 2 raiz quadrada de 5 menos raiz quadrada de 5. Eu tenho 2 raiz quadrada de 5 menos 1 raiz quadrada de 5. 2 menos 1 é igual a 1. Então, isso é igual a raiz quadrada de 5. Agora é com você, raiz quadrada de 8 mais raiz quadrada de 50. Tenta resolver aí, deixa nos comentários.